Bom dia pessoal, galerinha eu estou aqui na BR-393, na rodovia do Aço, aqui pertence ao município de Três Rios. Aqui logo a frente tem uns entrocamentos que pega junto com a BR-040, vou estar passando aqui com vocês para vocês estarem acompanhando. Aqui eu irei entrar à direita, direto é para quem vai para o Rio de Janeiro, aqui nós vamos seguir as placas Três Rios, Juiz de Fora, Belo Horizonte e São Paulo, que aqui é a BR-040, esse trechinho aqui de baixo. Para quem vem lá do Rio de Janeiro, e ela vai até Belo Horizonte, na verdade ela vai até Brasília, né? Aqui é a BR-040, é um pedacinho de nada que pega dela. O caminho que vai para o Nordeste também, via Montes Claros, lá para a região depois ali do Trevo de Betim, pega um pedacinho dessa BR aqui também, 040. Aqui ó, nós vamos pegar aqui ó, viaduto de acesso a Três Rios, aí estão as placas aqui, Três Rios, Paraíba do Sul e Vassouras. Já é praticamente a primeira saída, que aqui é sentido Volta Redonda, Volta Redonda e São Paulo, para acessar a rodovia Presidente Dutra. Saída 21, não tem segredo nenhum, é fácil aqui. E aqui a gente já retorna novamente para a BR-393, a rodovia do Aço. E aqui é só ir reto até Volta Redonda agora. Como eu falei, aqui é um município de Três Rios. E aqui é um município de Três Rios. E vamos entrar no perímetro urbano de Três Rios. Vou dar um feedback aqui neste vídeo, sobre o preço dos combustíveis. Ali, em Muriaé, Minas Gerais, eu abasteci a R$ 5,89. Foi o posto mais barato que eu encontrei naquela região. Os outros postos estavam tudo R$ 6,09, R$ 6,29. Depois que eu passei a divisa do Rio de Janeiro, o combustível está na mesma base. R$ 6,40, R$ 6,30. A gasolina comum. Eu abasteci lá, porque eu vou atravessar aqui essa parte que eu ando no estado do Rio de Janeiro, sem abastecer, porque no Rio de Janeiro é um pouco caro. E que nem eu falei, até Muriaé está nessa mesma base de preço. R$ 6,30, por aí. Então, se você vem de São Paulo, que vai subir nesse mesmo caminho que eu estou vindo, subir a Rio, passar aqui na 393, depois subir a 116, tente abastecer ali na região de Queluz, que é o último município de São Paulo. Que aí você consegue atravessar esse pedaço todinho do rio e chegar até ali, a região de Muriaé, aonde o preço está um pouco mais barato. Mesmo assim ainda está caro. Mesmo que você tenha acabado de abastecer, vamos supor, você vem de... Não vem de São Paulo, mas vem pela Dutra e abasteceu e rodou tipo 100 quilômetros, e já vai atravessar a divisa, rodou 100, 200 quilômetros e já vai atravessar a divisa ali de São Paulo com o Rio. Um conselho que eu dou, né? Aí, cada um, cada um. Abastece... Antes de atravessar a divisa com o Rio, abastece ali em Queluz, que é o último município é Queluz, se você puder abastecer um pouco antes, que aí você consegue atravessar todo esse pedaço aqui, ou então, se você quiser, aí, como eu falei, cada um, cada um, você abastece aqui no preço que está o combustível aqui, vai gastar um pouco mais, mas... Cada um, cada um, né? Eu já fiz essa programação... Já para não parar aqui no Rio para abastecer. Vou parar ali à frente para almoçar, tudo, mas abastecer não. Certo, galera? Vou estar encerrando esse vídeo aqui. Agradeço aí a todos que assistiram até o final. Se gostaram do vídeo, não esquece de curtir. Já aproveita aí, se inscreve no canal, se não for inscrito. Compartilha. Dá uma olhada aí na descrição. Tem o Instagram da página também. Tem muitas fotos lá que eu publico também, de alguns trechos aí, como o próprio canal, Estradas e Paisagens. Então, estradas no YouTube e paisagens no Instagram. Certo? Obrigado e espero revê-la numa próxima aí, se Deus quiser. Forte abraço a todos e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.